Tá Difícil Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo, sou o tempo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas só o bagaço Eu tô sendo, sou o tempo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas só o bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo, sou o tempo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas só o bagaço Eu tô sendo, sou o tempo forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas só o bagaço JM Serviços Elétricos, segura, toma de onda MT Placas no poste e pó Eu tô sendo, sou o tempo forçado Uh, eu tô beijando sem querer ser beijado Uh, eu tô beijando sem querer ser beijado Uh, eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas só o bagaço Eu tô sendo, sou o tempo forçado Uh, eu tô beijando sem querer ser beijado 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 Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas só o bagaço Uh, eu tô beijando sem querer ser beijando Mercudo Produções Música